Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia haverá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele O senhor valeu a pena O senhor valeu a pena Senhor, valeu a pena Eu a verei de cantar ao meu Senhor Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar e Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus, sim, sim, sim Sim, 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 Jesus Valeu, 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 valeu Vezer pra Ti Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto Voa, minha ave Voa sem parar Viaja pra longe Te encontrarei em algum lugar Permaneço em Ti Como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei Que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, eu tão amado Ancho, bem sei que estás E eu dobrando o sono E de acordar Para os Teus olhos Ver uma vez Mais O verdadeiro amor Espera Uma vez Mais Mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores 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 A CIDADE NO BRASIL